Salve, salve, amigo, amiga em xadrista. Tudo bem? Mestre Gerson Pérez falando aqui no Clube Xadrista Online. Dando seguimento a esse estudo bacana de finais, já vimos reipiões, os fundamentos ali, a base. Aqueles princípios que são recorrentes, onde você estuda um diagrama e aplica ele em várias posições. Claro, o rei pode estar mais para frente, mais para a esquerda, mais para a direita. Um rei pode estar mais ativo, menos ativo. No caso, uma torre aqui pode estar em uma posição mais privilegiada ou menos. Estas variáveis é que você vai ter que fazer uma análise para poder adaptar aquela posição que você estudou. Mas, já tem aí um norte. Já tem uma base para um processo de tomada de decisão mais consciente. Beleza? Então, vamos lá. Torres e peões. Professor, torres e peões, mas por que você não começou torres e peões primeiro, sendo que você fez uma sequência colocando peões primeiro? Torres e peões é metade daquilo que você vai cair nos finais. Então, uma forma pragmática era simplesmente estudar torres e peões primeiro, já que é o mais frequente. Ah, pera lá. E se por acaso trocar as torres? E? Aí a gente não estudou o final de peões. Então, por isso que você faz o estudo primeiro dos peões, depois torres e peões. E aqui são posições muito consolidadas, posições muito antigas até, né? Essa posição de Felidor aí é a segunda metade do século XVIII e ela é válida até hoje. Felidor acreditava no seguinte, é possível fazer uma defesa boa de torre e peão contra torre. Como é que eu faço isso? Então, a posição número 1 de Felidor é simples. Você mantém a sua torre na sexta, impedindo que seu adversário pise com seu rei na sexta. E com isso evita aqueles temas de mate. rei na frente de rei e mate ali na oitava. Então, se a torre ficar aqui na sexta. Agora, para isso, para impedir que essa torre, né? Não permita que esse rei entre na sexta. A gente vai fazer o quê? Vai avançar uma hora o peãozinho. Aproprei para a torre e tal. Poderia ter deixado ela aí na casa onde estava mesmo, original, no H7. Mas vou ter que avançar o peão. Não adianta mexer com a torre. Não melhora a posição. Uma coisa importante nos finais é você tentar colocar aquele final em uma posição de ganho mentalmente. Onde é que eu tenho que deixar as minhas peças para essa posição ser ganha? Então, para essa posição ser ganha, eu tenho que ficar com o rei em F6. Ah, mas aí vem a segunda parte dessa posição número 1 de Felidor. Você vai com a torre para a oitava fileira. No caso, em relação às pretas, seria a primeira fileira na anotação algébrica. Então, primeira fileira em relação ao branco, oitava em relação às pretas. E aí você fica dando cheque de longe. E esse rei não tem como se esconder. Então, essa posição número 1 é muito simples. Mantenha a torre na sexta e o rei não pisa lá. Beleza? Vou colocar agora uma segunda posição. Ué, professor, mas é a mesma posição. Tá, mas veja. Se eu, ao invés de ficar na sexta fileira, se eu vou aqui para a oitava, no caso em relação às pretas, a primeira das brancas, será que também dá certo? Ó, eu fui teimoso. Eu não fiquei com a torre lá na sexta. Como falou o Fildor. Ele agora faz rei F6. Torre B6 agora não adianta que tenha E6. Então, o que eu tenho que fazer? Jogar torre F1. Beleza? Torre F1. Professor, torre F1? Tá certo isso? Tá, vamos lá. E agora ele vai ameaçar mate. Não tem problema. Ó, sempre vá... Acorda isso. Sempre vá para o lado menor. Ó, o tabuleiro vai ter sempre, quando você está enfrentando um peão, vai ter direita e esquerda. Lado menor ou lado maior. Porque tem oito colunas. O peão vai estar em uma coluna. Então, vai ser sempre ímpar. Vai ser, por exemplo, 4,3. Vai ser 5,2. Né? Então, aquele lado que for o menor é o lado do rei. Ó. Porque agora, aquele que é jogar torre, né? Para poder arrastar o peão, a gente vai lá para longe. E esse estudo aqui, então, é um estudo interessante. E é o estudo das três colunas. Veja, entre a torre e entre o rei, tem três colunas. Isso aqui eu estou tirando lá do xadrez básico. É um livro que eu gosto muito, especialmente dos capítulos 2. Que é esse que eu estou, de final. E o 5, temas posicionais de meio-jogo final. Eu comecei oficialmente o meu ingresso ali no xadrez em 8 de agosto de 1989. Quando? Quando os Correios entregaram em casa o livro xadrez básico. Então, o meu início formal, oficial no xadrez, se deu com o xadrez básico. E eu já estudei o xadrez básico muitas vezes para mim, como jogador. E já fiz curso aqui no Clube Xadrez Online, chamado o melhor do xadrez básico. Tirando exatamente posições desse capítulo 2 e do capítulo 5. E, olha, é um livro extraordinário. Especialmente esses dois capítulos, muito didático. A seleção que ele coloca, a explicação dele. Pedagogicamente, realmente, era uma obra que tinha que ficar mesmo. Tanto é que gerações já passaram por esse conteúdo, por esse material, e têm conseguido se desenvolver aí no xadrez. Então, vamos lá. Esse lance, então, resolve o problema. Porque agora você vai dar cheques laterais, e quando tem três colunas ou mais, ele não consegue, ao mesmo tempo, defender o peão e ameaçar a nossa torre. Vamos lá, mais um cadinho. Então, olha essa. E aí, F6. Então, isso aqui foi um estudo do Berger. Torre F1, E6, E8. E olha a diferença. A gente, agora, não tem três colunas, só tem duas. Diferente da outra posição, aí ele fica defendendo o peão, vai fazendo um zigue-zague, e depois ataca a torre. Quando jogar esse, vem aqui, e aí já está perdido, né? Esse aqui não existe, porque a gente simplesmente dá o cheque. Bacana isso, né? Se você tem três colunas, dá certo. Se não tem, não dá certo. Deixando o rei para o lado menor. Você vai ver muito isso. Fili-Dore, Lucena, Berger, Xeron, é que são ali teorias que foram agregadas a esses finais. Aqui, rei F6, o fino, então, já que essa torre está aqui, e a gente só está com duas colunas entre a torre e o peão, é fazer esse aqui. Olha que lindo lance é esse. Isso aqui é um estudo do Xeron. Torre 1, E6, isso aqui eu estou trazendo lá do xadrez básico, tá? Essas posições, e essas sequências, esses termos, né? Esses nomes que eu estou falando, isso eu estou tirando tudo lá do xadrez básico. E F8, o rei A8, E G7, e aí, olha que bacana. Você não deixa ele avançar. Com a torre em E1, diferentemente de F1, que isso seria possível, você agora não tem como avançar. Ou seja, você não progride. Aquela ideia de você colocar, pensa, onde eu devo colocar as minhas peças para poder ter chance de ganho. Não tem jeito. Porque com a torre em E1, o branco não tem posição infactível de ganho. Não é possível ganhar isso. Então, e essa última posição, eu estou fazendo só uma introdução, isso também é do Sharon, nós ainda vamos tocar muito nesse assunto, afinal de contas, torres e piões tem uma infinidade de conteúdo, e aqui eu estou trazendo só, digamos, a conta gotas, só o início de um estudo, e vai ser bem mais aprofundado ao longo de outros cursos. Se não, você já desiste agora. já contei aqui que toda vez que estou estudando o final, aí com o aluno, aquela tia que fazia 30 anos que não aparecia, aparece, e aí tem que paralisar a aula, a energia acaba, a conexão cai, impressionante. O estudo de final é muito técnico, muito duro, e o aluno está sempre fugindo desse estudo. então eu vou trazendo aqui a conta gotas para você também não fugir desse estudo. E agora, olha que legal, rei na parte menor, e esse estudo então está lá no xadrez básico, é do Xeron, e a torre agora tem três, tem três colunas, e aí dá certo de empatar colocando as peças nessas casas. O rei fica próximo, e aí não tem como progredir. E por fim, esse está do lado errado, né? Esse rei devia praticar, e agora eu só vou ter duas colunas, quando eu colocar a torre aqui, eu só vou ter duas colunas, duas colunas como a gente viu, não dá certo, e aqui vai ganhar o branco. faz o zigue-zague, ataca, e agora vai levar o cheque fatal ali, e o avanço, faz o zigue-zague de novo, e ganho. Então, fique atento aqui no canal, que eu vou trazer muito mais estudos, isso aqui foi só o início, uma introdução a torres e peões, tem muito mais conteúdo, e depois também tem bispo e cavalo e peões, tem damas e peões, depois tem a luta ali de uma torre contra uma peça menor, enfim, tem uma quantidade enorme ainda de estudos para a gente fazer, e eu vou trazendo aqui aos pouquinhos para você não ficar assustado e correr e fugir dos finais. Vamos em frente, rumo à excelência do xadrez.